Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Acabou de ser publicada no Diário Oficial de São Paulo Capital o extrato dispensando a licitação e contratando a banca IBAD para organizar o concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eu confesso que eu fiquei surpreso, eu estava esperando que fosse a VUNESP que organizou o último e é tradicionalíssimo nos concursos de GCM aqui no estado de São Paulo, mas a prefeitura contratou a IBAD. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa banca, que é uma banca que já fez muitos concursos, vou mostrar para vocês como que são as questões dessa banca para você já começar a se preparar direcionado para esse concurso. Já vou colocar na tela para vocês pessoal, porque nós temos um vídeo e eu recomendo que você assista, vou deixar ele linkado aqui nesse vídeo, que é esse aqui, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo Digital Eminente. Nesse vídeo aqui eu falo tudo sobre requisitos de entrada, idade, salário, tudo sobre a GCM de São Paulo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar somente sobre a IBAD, que foi a banca escolhida, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, para organizar a prova da GCM Metropolitana. Então você vê, há um mês eu já tinha previsto, já tinha colocado no Instagram no passado, que nós teríamos mil vagas para esse concurso da GCM de São Paulo, tá bom? E agora saiu a banca, não temos mais nenhum impeditivo, o edital pode ser lançado a qualquer momento, tá? Pessoal, fica atento que semana que vem, provavelmente, provavelmente, no dia 30, tá? Vamos fazer uma maratona de questões da IBAD. Provavelmente dia 30, fazer uma maratona de questões da IBAD. Então fica de olho aqui no canal, fica de olho no arroba mglconcurso oficial, para você não perder nada, beleza? E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, para você não perder todas as atualizações, todas as aulas, todas as lives que nós fazemos sobre os concursos, e clica no gostei, para dar um alcance maior para o nosso vídeo, e não esquece de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, que eu sei que você tem grupo aí de WhatsApp da GCM, beleza? Então vamos lá, pessoal, quem que é essa IBAD? É uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, até por isso que consegue contratar ela, dispensando-se a licitação, tá? Já indo direto ao ponto, eu peguei para vocês uma prova de GCM, da Cariacica do Espírito Santo, de Cariacica do Espírito Santo, que foi a IBAD que organizou, tá? E nessa prova, tirando como base que é a prova mais recente de GCM, que nós conseguimos obter da IBAD, pode ser que venha muito parecido com esse edital aqui, né? Obviamente, com as peculiaridades de São Paulo, mas a banca tende a fazer igual fez lá em Cariacica. E vocês vão observar, eu trouxe para vocês, inclusive, a prova, que depois eu pretendo corrigi-la na maratona de questões, que é tranquilo, tá? Nós temos geralmente 10 questões aí de português, 10 de raciocínio lógico matemático, 10 de informática básica e 30 de conhecimentos específicos peso 2. Então, específico e português, com certeza, são os que mais pesam nos concursos da IBAD. A flexão, o TAF deles, foi flexão abdominal armador com 12 minutos, tá? Não sei se GCM de São Paulo vai repetir, mas já trouxe para vocês como é que foi lá. O que caiu em português, pessoal? O básico, né? Interpretação de texto, coesão e coerência, pronome, figura de linguagem, classe de palavras, né? Pontuação, concordância nominal e verbal, flexão nominal e verbal, tá? E raciocínio lógico matemático, nós tivemos sequências lógicas, teoria dos conjuntos, diagrama de Venn, problema com tabelas, tá? Aí também tivemos matemática, proporção, regra de três simples e composta, regra de sociedade, análise combinatória, e aí tivemos probabilidade também, tá? Informática básica, hardware e software, tá? Internet e intranet, navegadores, né? Nós tivemos e-mail, Windows 7 ou 8.1 e Linux e LibreOffice, né? Eu não gosto quando coloca muito Windows e Linux e LibreOffice, etc. Eu gosto mais que você coloque direto no edital, por exemplo, o Excel. Pode ser tão 2007, 10, 13, 16, porque a ideia é a mesma, né? Você não vai ter que estudar cada um desses, obviamente, tá bom? E rede de computadores também foi objeto de cobrança. Na parte de específico, que era a parte que mais valia, nós tínhamos direito administrativo, tá? Que não fugiu ao que a gente já está acostumado. Princípios, atos, né? Administração pública, poderes, servidores públicos, controle, bens, tá? Constitucional, nós já temos um pouco mais, porque geralmente cai o quinto e o sexto aqui, mas não, vai até o 17. Eles perguntam da organização do Estado, do 18 ao 43, tá? E ao invés de cobrar só o 144, cobraram do 136 ao 144. Tanto na pressão do Estado de Defesa, né? As Forças Armadas, tá bom? Em penal, eu achei o edital curto, porque cobram os crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, né? Dignidade sexual. O que tem de diferente? Os crimes contra a família, incolumidade pública, paz pública, geralmente não cai, tá? Agora, fé pública, missão pública, vocês já estão acostumados. Agora, o que eu achei bem pesado, e podemos ter a repetição da cobrança disso no edital de São Paulo, essas não são em direitos humanos, né? Você pode observar que realmente foi cobrado na prova, depois vocês vão ver, diversos tratados sobre direitos humanos, tá bom? E não só a Declaração Universal de Direitos Humanos, como a gente está acostumado. E na legislação específica, nós tivemos a Lei de Abusatoriedade, que está de vermelho aqui só porque foi uma retificação do edital, não quer dizer que é mais importante que as outras. O ECA, vocês estão cansados de estudar também. O que tem de diferente é a improbidade administrativa, vocês não estão acostumados a estudar, mas é tranquilo. Idosos estão acostumados, dos armamentos estão acostumados, Maria da Penha acostumado, Lei de Drogas acostumados, 13.02014 acostumados, tá? E outra coisa de diferente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a 13.675 de 2018, tá? Fora o Estatuto do Servidor Público do Município. Obviamente que nós teremos algumas adaptações, né? O Estatuto pode vir, tanto o Estatuto dos Servidores de São Paulo, como pode vir a Lei de Criação da GCM de São Paulo, né? Uma ou outra adaptação. Agora eu vou colocar na tela para vocês, a prova para que vocês vejam, mas convidando logo vocês para maratonas de questões. Por exemplo, a questão 38. Segundo a Constituição Federal, ninguém será submetido a... Tortura, né, pessoal? Atleta desumano e degradante. Ó, racismo. Inafiançável imprescritível. Observe que realmente são... Questões direto ao ponto, tá? Não é uma banca que inventa muita moda, ó. Se a gente X mata alguém por motivo fútil, responde a... Homicídio simples, qualificado, latrocínio, corrupção, furto, tá? Então, nessa maratona de questões, eu vou confirmar com vocês, mas provavelmente dia 30, quarta-feira que vem, às 20 horas, mas vamos confirmar, tanto no Instagram como aqui no YouTube, para a gente fazer uma maratona de questões da IBAD. E vocês vão ver que essa banca é tranquila, já para vocês começarem a preparação para a GCM de São Paulo, tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um formulário, se você tiver interesse, nós vamos lançar daqui a pouco, né, creio que semana que vem, ou no máximo já na outra, um curso pré-edital para a GCM de São Paulo. Obviamente que vamos postar muitos vídeos gratuitos aqui no YouTube, mas se você quiser ter uma preparação completa, o curso também vai ser muito bacana. Então, coloca o seu nome, seu e-mail e seu telefone aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para vocês do formulário, que assim que eu lançar, eu entrarei em contato com vocês, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, não esquece de clicar no botão gostei, e até os próximos vídeos. Tchau.